Vamos falar de uma outra notícia interessantíssima do novo governo, né? Justiça manda governo recontratar cubanos para os Mais Médicos. Então vamos ler e a gente já comenta. Camila Turtele na UOL. A justiça determinou que o governo federal recontrate médicos cubanos que participavam do programa Mais Médicos e que tiveram o programa interrompido em 2018 após Cuba encerrar o contrato com o Brasil. Na esteira da eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da república. Vou espirrar. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assinada pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, contempla a vigésima turma dos Mais Médicos e atendeu a um pedido da Associação Nacional dos Profissionais Médicos formados em instituições estrangeiras e intercambistas. O desembargador pede que a União apresente, em um prazo de 10 dias, um plano de execução para a contratação dos profissionais. O que significa a decisão? Acelera a intenção do governo Lula de retomar o programa Mais Médicos. Permite a recontratação de médicos cubanos da vigésima turma do Mais Médicos. No início do mês, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que é prioridade dos primeiros 100 dias do governo retomar o programa Mais Médicos. A gestão, no entanto, pretende oferecer incentivos para a participação maior dos profissionais brasileiros. Estamos trabalhando na visão de incentivo para que médicos brasileiros possam ter participação maior nesse programa. Vamos seguir a legislação já definida em relação à prioridade para médicos brasileiros de Sinísia e Anomamis. Para justificar a decisão, o desembargador citou a crise de saúde dos povos em Anomami. O programa Mais Médicos para o Brasil permite implementar ações de saúde pública de combate à crise sanitária que se firmou na região do povo indígena e Anomami. A estado de emergência de saúde pública. Beleza. Vamos lá. Mais Médicos, gente. Deixa eu trocar a câmera. Primeiro, quando a gente fala do Mais Médicos, imediatamente vem médico cubano na cabeça de todo mundo. Quando o Mais Médicos foi anunciado, esse era o discurso. A grande polêmica era médicos cubanos estão vindo para o Brasil, eles vão montar uma guerrilha urbana aqui e vão fazer a Revolução Cubana aqui, ou os médicos cubanos são escravizados e mostram como Cuba é uma ditadura totalitária, não sei o que, não sei o que lá. Vamos conversar seriamente sobre os Mais Médicos, tá? Vamos falar sobre os Mais Médicos no que o programa é e não só nos grandes espantalhos, tá? Então, Mais Médicos. De que ano é o Mais Médicos? 2013. Governo Dilma. Por que o Mais Médicos existe? Porque o governo identificou escassez de médicos por habitante e, principalmente, má distribuição. O Brasil não tem uma relação médico por habitante tão baixa. Não é alarmantemente baixa. Mas a distribuição e a fixação desses médicos é muito difícil no Brasil. A distribuição de médicos é muito desigual. Então, identificando através de dados esse problema, o programa Mais Médicos priorizava primeiro médicos brasileiros, depois médicos brasileiros formados no exterior e depois médicos estrangeiros. os médicos estrangeiros eram a última etapa, gente. Então, esse discurso de que o governo do PT te tirou pra colocar um cubano não é verdade. É simplesmente mentira isso. Porque quem foi priorizado no programa foram brasileiros. Os estrangeiros eram os últimos. E não só. Todos os médicos do Mais Médicos são cubanos? Não. Tinham médicos de 47 nacionalidades. 47. Os cubanos eram 80% da força, mas não eram 100%, como se tratava. E a região que mais recebeu médico foi o Nordeste, mas a região que teve mais impacto positivo foi a região Norte. Então, o que o governo identificou? Aproximadamente 20% de todos os municípios brasileiros tinham escassez de médicos. E o que significa escassez aqui? Existe uma coisa chamada índice de escassez de médicos em atenção primária e saúde. O que esse índice usa como parâmetro? Médico por habitante, carência socioeconômica, mortalidade infantil e barreira de acesso como distância ao serviço. Não é só médico por habitante, porque isso não dá o panorama inteiro. O que é a situação de escassez? Primeiro, razão superior a um médico para cada 3 mil, que é uma razão alta. Mesmo abaixo de 3 mil continua sendo uma razão alta. Mas acima de 3 mil é escassez. Mas tem mais. Cidade sem médico. Cidade sem médico é escassez imediatamente. E o Norte tinha muita cidade sem médico. Acima de um médico para cada 1.500 em município com mortalidade infantil acima de 100% da média estadual. Ou seja, tem esse parâmetro também. Cidades que tenham acima de 1 para 3 mil e cidades que tenham 1 para 1.500 que estão em situação de mortalidade infantil alta. Porque aí é uma situação mais grave e precisa de mais médico. E cidades acima de um médico para cada 1.500 em município com mais de 50% de domicílios na pobreza segundo critérios do IBGE. Então os critérios são bastante amplos. É um estudo bastante complexo. Com esses parâmetros se identificou que 20% de todos os municípios do país tinham escassez de médicos. Então novamente o Brasil tem uma relação médico para habitante baixa não tão baixa. É baixa mas não é tão baixa. Mas a distribuição é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Então o programa Mais Médicos veio para resolver o problema da distribuição. sobretudo. Só que o Mais Médicos não é só um programa que pegou mais profissionais da saúde. Ele também era um programa que vinha junto com o investimento em infraestrutura e vinha junto com a maioria com o aumento o acréscimo de ofertas em vagas. Então nesse período do Mais Médicos no período do governo da Dilma recursos foram alocados para 3.496 novas UBS e outras 3.417 foram reformadas e abriram-se 70 novos cursos de medicina. Então não era só os Mais Médicos era infraestrutura e formação. E uma das coisas que é relatada é os hospitais que tinham o programa Mais Médicos eram melhores porque eram hospitais mais novos. Eram hospitais que tinham sido reformados ou construídos para isso. E aí qual que é o impacto real dos Mais Médicos? Falam de cubano isso cubano aquilo guerrilha isso escravidão aquilo o que os Mais Médicos fizeram para o Brasil? O impacto foi positivo bastante positivo. Em 2013 quando o programa começa 1.200 municípios mais ou menos tinham escassez. Em 2015 cai para 777 cai 6% em dois anos só que é uma queda significativa e isso teve um incremento muito muito grande em saúde indígena por isso que falarem dos Yanomami aqui não é só da boca para fora a saúde indígena melhorou muito nesse período só que tem ainda um problema 60% dos municípios que receberam mais médicos ainda tinham escassez ainda tinham razão abaixo de 3.000 razão abaixo de 1.500 para a mortalidade infantil razão abaixo de 1.500 para a cidade que tinha muita pobreza então melhorou mas o problema ainda estava lá então o programa tinha que ser expandido então só para vocês terem uma ideia em 2015 que foi o ano que teve esse número de queda de 6% a gente tinha 14.256 médicos do Mais Médicos todos cubanos? Não cubanos pessoas de outras nacionalidades 47 outras nacionalidades brasileiros formados aqui brasileiros formados no exterior só que aí foi o que a gente leu na matéria lá em 2018 Cuba se retira do programa por causa do Bolsonaro como 80% dos médicos estrangeiros eram cubanos o programa recebe um impacto imenso em 2019 como o Bolsonaro é uma criança dona da bola e estava trocando o nome de tudo porque ele não queria o nome do PT ele trocou para Médicos pelo Brasil e o que ele fez? ele tirou parte do financiamento do projeto e não expandiu é isso mas para quem ainda tem dúvidas a respeito desse programa vamos ver os relatos dos cubanos que participaram do programa porque quem sou eu para falar por eles projeto menos médicos projeto menos médicos é ótimo Uber, faxina e cozinheiro a vida dos médicos cubanos que ficaram no Brasil aqui é uma matéria do ano passado Vanderlei Preto Sobrinho na UOL programa símbolo do PT o Mais Médicos voltará ativa em um novo formato no terceiro mandato do presidente Lila modificado pela gestão Bolsonaro em 2019 o programa ficou conhecido por levar médicos cubanos em regiões remotas do Brasil quando Cuba rompeu com o programa após críticas severas de Bolsonaro médicos cubanos radicados no Brasil alguns com família até naturalizados optaram por permanecer no país na esperança de voltar a clinicar se o PT retornasse ao poder foi exatamente o que aconteceu esses médicos vão voltar Lula venceu mas seu novo governo não pretende recontratar automaticamente esses cubanos que ficaram no país isso aqui é uma notícia antiga agora a gente já tem atualizações a prioridade será dada aos brasileiros ou estrangeiros que tenham sido aprovados que tenham sido aprovados no Revalida avaliação que regulariza o diploma de médico formado no exterior uma exigência que não existia na primeira versão do programa Maria Caridade Morales Gonzales 60 virou faxineira nasci em Holguin leste de Cuba e fui para Havana aos 14 para estudar aos 24 entrei na faculdade de ciências médicas de Havana 6 anos de curso 3 de especialização em clínica médica e mais 3 em alergia e imunologia tenho uma filha que aos 20 anos veio para o Brasil se casuificou como ganhei uma neta me inscrevi no Mais Médicos para viver no Brasil ao lado delas a filha dela era cubana e veio para o Brasil fugida ela fugiu de Cuba a filha dela foi refugiada ela veio de barco para o Brasil ela veio de coiote não, ela imigrou tá ela é uma imigrante porque sim dá para imigrar e ela ficou aqui no Brasil imigrada para ficar com a filha e os netos é isso? eu não lembro é, ganhou minha neta sim, e a neta cheguei em 2015 para trabalhar em Divinolândia a 490 km de São Paulo adorava trabalhar na UBS no centro e na roça uma ambulância me levava e trazia ficava o dia todo até almoçava na casa dos pacientes o governo me pagava 2.500 reais e a prefeitura mais de 3.000 mais 3.000 nós cubanos não somos muito ambiciosos eu vivia bem me vestia bem me virava aí é aí que tá aproximadamente 60% de 60 a 50% ficava com o governo cubano e isso foi uma das coisas muito controversas só que a questão é a seguinte gente isso é uma das formas que o governo cubano encontrou de conseguir moeda forte por causa do bloqueio eles tem muita dificuldade de comercializar com o exterior então principalmente com os Estados Unidos que é a maior potência industrial do planeta e a mais perto e aí o governo cubano exporta médicos como funcionários do governo e o governo do Brasil pagava o governo cubano em dólares então é um método que eles usaram e aí pra ter pra pessoa sobreviver e aceitar o programa a prefeitura oferecia mais 3.000 reais pra complementar a renda depois de romper com o Bolsonaro Cuba quis me levar de volta mas preferi continuar com a minha família tentei emprego em farmácia mas não consegui fui pra São Caetano do Sul perto da minha família trabalhei por um tempo como faxineira mas tenho 60 anos e não aguentei as dores na coluna aí comecei como cuidadora mas também precisava de força pra dar banho em um senhor de 79 anos e ainda limpar a casa e fazer almoço e janta agora tô desempregada tenho 36 anos de graduada e a esperança de voltar pra minha profissão estou estudando sobre os problemas do brasileiro que tem muita hipertensão pancreatite transtorno de personalidade Ovidio Ledian Vigiane Sierra 36 motorista de Uber eu me formei em 2011 na faculdade de ciências médicas de Maia Beck 6 anos de medicina depois 3 de especialização em clínica médica vim pro Brasil em 2014 fui mandado pro posto de saúde em Campinas trabalhava até às 6 às 5 da tarde cuidando da saúde integral da população a gente também orientava os alunos do quarto e sexto ano de medicina da Unicamp na época eu ficava com uns 3.000 do salário aí viu varia tá vendo dela era 2.500 era 2.500 o dela né e o dele era 3.000 e ajuda de custo da prefeitura todas as cidades tinham isso tá depois do fechamento do programa eu voltei pra Cuba arrumei minha documentação e em 2021 voltei com a minha mulher e minha filha de 9 anos na esperança de voltar pro Mais Médicos o cara ele fugiu não ele quis voltar ele só voltou ele voltou pra Cuba arrumou os bagulho e voltou pro Brasil pra trabalhar no programa que ele gostava de trabalhar sabe não sei como é que eu consigo deixar isso mais claro achei pai os cubanos ganharem menos é ruim pra eles sim de fato seria melhor se eles ganhassem o salário todo mas é é um método que o governo cubano consegue pra contornar o embargo sabe eu levei a documentação pro governo mas me disseram que não contratavam mais cubanos aí fui procurar emprego primeiro fui cuidador de 12 depois trabalhei em uma fábrica carregando gelo não fiquei porque era um trabalhador puxado 8 horas de temperatura abaixo de 0 pra ganhar 80 por dia não estudei tanto pra isso como tinha habilitação brasileira comecei a fazer Uber há 6 meses então é incrível né gente agora o cubano ele pode estar aqui no Brasil é usufruindo de toda a liberdade do capitalismo que é carregar gelo por 80 reais por dia eu tenho certeza que o cubano agora que fugiu de Cuba tá se sentindo muito livre aí no capitalismo quando um cliente me reconhece se assusta deve ser um paciente né falam que me querem de volta no posto até os bolsonaristas dizem que uma coisa boa do PT foram os médicos cubanos ah uma pesquisa que teve também a respeito é de que as pessoas atendidas pelos cubanos diziam que o atendimento era muito bom falam que a barreira da língua era ruim atrapalhava bastante mas a galera era bem assídua ninguém era obrigado a se inscrever no programa e o município não era obrigado a se inscrever no programa teve um monte de município brasileiro que tinha escassez de médico e recusou o programa mais médicos Octávio Isidoro Cuba Galo 58 dizem empregada eu me formei no instituto de medicina Ilha Clara em 92 tenho 3 especializações atenção básica geriatria e cuidados extensivos em UTI sou do primeiro grupo de cubanos que chegou no Brasil em 2013 fui enviado a um posto de saúde em Jaboatão de Guararapes onde atendia 40 pacientes por dia das 7 às 4 eu recebia 2.900 Cuba ficava com 9 mil proporção alta aqui né tentei fazer poupança mas esse dinheiro foi embora depois que fui despedido quando Bolsonaro e Cuba romperam como me casei som naturalizado fiquei no Brasil esperando voltar aos mais médicos a minha vida só piorou me separei da esposa e não consegui mais trabalho vou a farmácia e escritório mas falam que não contratam por causa do nível superior fui entrando em depressão porque não conseguia pagar aluguel um paciente aqui de Jaboatão me emprestou uma casa ela ficava numa favela colada no morro ele ia abandonar a casa mas viu que não tinha pra onde ir me emprestou recentemente caiu uma chuva e o barro desceu do morro e quebrou a porta de trás e foi parar na sala eu tenho medo mas sem essa casa eu estaria morando na rua quem me ajuda são meus antigos pacientes um traz pacote de arroz outro feijão a carne farinha hoje tem almoço amanhã não sei isso é uma coisa que eu vi na pesquisa que eu li os pacientes gostam muito dos cubanos não sei se tem alguma coisa aqui de relações humanas assim mas eles gostam bastante mas é impressionante porque o pessoal tá criticando o governo cubano por ficar com parte do salário etc e tal e eu não tô nem fazendo apologia a isso gente eu não tenho resposta pra isso eu não vou nem dizer se é bom ou se é ruim eu realmente não tenho resposta a questão é o cara perdeu o emprego e agora na liberdade do capitalismo o cara tá morando numa favela com um barro entrando na sala dele pegando alimento de doação por que eles não voltam pra Cuba? porque eles não querem ficando anos aqui você constitui família você faz vínculos emocionais muitos voltaram teve um monte de gente que voltou pra Cuba o carinha ali falou que voltou pra Cuba pra pegar os documentos e voltar pro Brasil meu sonho é voltar a trabalhar como médico tomara que ele consiga com salário eu vou comprar uma casa ou um apartamento você não sabe como eu estou às vezes eu choro sozinho eu fico um pena do cara tomara que com o programa do Lula ele consiga o emprego dele de volta com o projeto do novo ele pode clínicar sem diploma exato Orlando Cruz Martini 53 cozinheiro me formei em 93 na faculdade de ciências médicas de Sinfuegos trabalhei em Cuba até 2000 quando passei a ser enviado em missões internacionais Gâmbia, Guatemala, Bolívia e Guiana cumpria a missão e voltava pra Cuba em 2014 me convidaram pra trabalhar no Brasil primeiro fui para Ipiranga do Piauí e depois pra Gama esse cara viajou um monte de lugar uma cidade satélite de Brasília onde fiquei até novembro de 2018 fazia de tudo no postinho pré-natal atendimento de audiência a relação era ótima com os pacientes todo dia eu recebi algum agradecimento na ouvidoria o salário era bom mas é difícil de poupar porque no Brasil o nível de vida é muito alto mas desde que acabou o contrato a vida virou um inferno em 2018 trabalhei vendendo carro por 4 meses até a loja fechar depois atuei como ajudante de pedreiro ganhando 80 por dia o cara virou ajudante de pedreiro o cara formado em medicina virou ajudante de pedreiro como jardineiro tirava 150 e eu não estou menosprezando a profissão ajudante de pedreiro eu só estou falando ele não consegue exercer a profissão dele e ele está ganhando muito menos ele já falou que era difícil viver aqui no Brasil mesmo era difícil poupar o salário por conta do custo de vida do padrão de vida aqui despencou pra 80 por dia mesmo com carregador de gelo comecei a trabalhar como cozinheiro em um restaurante que fazia marmita como somos em 6 5 da família trabalhavam não chegava a ter salário era mais pra pagar a comida meu Deus meu Deus o cara trabalhava por comida velho escutei na televisão que o programa Mais Médicos vai votar quando a gente for contratado a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pagar as minhas contas reestabelecer minha vida e viver mais tranquilo depois de 29 anos de formado foi duro ouvir que a gente nem era médico era espião não acreditarem na minha profissão foi a maior dor que eu já tive na vida então foi o que eu falei gente sem juízo de valor sem ficar falando de certo, errado bom, ruim vamos ouvir as pessoas e aí falam que eles são escravos do governo cubano do governo cubano e quando literalmente o cara estava em trabalho escravo trabalhando por comida eu não vi o Bolsonaro reclamar então assim dois pesos e duas medidas meu cálculo tá errado mas 80 por dia não dá 2.400 reais maior que o meu salário eu não sei se você fez você multiplicou por 30 foi isso? eles não devem trabalhar todo dia número um e número dois eles recebiam um um auxílio da prefeitura que essa moça aqui ela fala mais especificamente o governo me pagava 2.500 e a prefeitura 3.000 então ela grava 5.500 no total que falta que essas pessoas fizeram na pandemia com certeza mas é isso é ruim pra eles? é, é ruim Cuba é um país pobre né gente Cuba é um país pobre é isso, sabe isso é só uma realidade e eu fico me sinto muito mal por eles pelos médicos principalmente quando eu tava lendo a pesquisa pra trazer pra vocês ver a porcentagem de aprovação de que a população adorava eles 80 por dia era como ajudante devia trabalhar no máximo uns 20 dias por mês quando tinha trampo é, pois é e mesmo se fosse 30 dias eles gravam muito mais como médicos né mas aí tomara que agora no governo Lula eles recontratem os cubanos pois é isso é uma coisa importante independente de gostar do governo cubano etc eu acho o povo cubano fantástico sabe mas as 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 Obrigado.